Quando nossa equipe de reportagem retornava do acidente na PR-280, mais uma ocorrência foi registrada. Era por volta da uma da tarde, e um caminhão Mercedes-Benz havia batido num Renault Logan na PR-180, na saída de Marmeleiro para Campo Herê. Flávia Cristina Oliveira, que tem 22 anos, era motorista do automóvel. Ferida com impacto, ela foi atendida por equipes de socorro do SAMU e Corpo de Bombeiros, que a encaminharam ao hospital. Um veículo e um caminhão, então sempre quando há choques entre veículos leves e veículos pesados, a intensidade é grande. Mas a motorista ali, ela levou sorte e acabou que não tem ferimentos graves. Antônio Lemes de Oliveira, que era o motorista do caminhão, não se feriu.